Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu tô aqui sentadinha na grama, como vocês podem ver Será que hoje eu vou conseguir olhar pra frente aqui da câmera? Nossa, eu tô trabalhando nisso de olhar pra frente da câmera há um tempão, vocês me perdoem Mas por mais que eu tente ficar de frente pra vocês é difícil Eu gravo sempre, parece que eu tô sempre de lado, mas a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo E o vídeo de hoje eu acho que vai ser muito bacana, é um vídeo diferente Eu tô aqui em casa hoje, eu não saí de casa, domingão, aquele calor que vocês já sabem aqui da Califórnia Eu resolvi fazer uma escada, uma escada farmhouse, que é uma escada decorativa Que eu vou colocar no meu quarto e guardar umas mantas, logo logo vai começar a esfriar E eu vou guardar umas mantas que eu tenho e não tenho o que fazer E aqui a gente usa muito de colocar essa escada ou na sala ou no quarto Tem até gente que coloca na cozinha pra colocar pano de prato E aí vocês vão acompanhar, eu e o Walter, a saga nossa da escada A gente fazendo a escada, a gente pintando a escada, enfim Vocês vão ver o vídeo, eu espero muito que vocês gostem Bora lá, a gente tá aqui na garagem de casa E o maridão vai fazer uma escada para mim Faz tempo que eu quero fazer uma escada pra eu colocar minhas mantas Não repare, esse fim é feio aqui porque é a garagem, né gente? É a garagem, olha aqui Uma labarista aqui em cima da minha escada Quem é? Quem é? Eu vendo Hoje tá muito quente Então aqui nós vamos medir Pra ver o tamanho aqui de quanto eu quero os degraus E aí eu já mostro pra vocês Agora aqui nós vamos tentar fazer furo aqui Pra botar os degraus Essa pecinha é uma broquinha que a gente acopla na furadeira E ela tem de vários tamanhos Aqui o Val tá medindo pros degraus ficarem certinhos aqui na nossa escada Todas as medidas certinhas o Val vai usar essa serra e vai cortar os degraus bem certinhos Os vizinhos devem estar adorando a gente fazendo barulho em pleno domingo, galera Mas fazer o que, né? E aí, amor? Tá na saca, a gente tá meio escuro aqui, mas tudo bem Seu rosto ficou meio escuro A gente vai fazer as furações Então, gente, a gente tá fazendo a escada A saga da escada Não deu certo A gente, como vocês viram aí A gente vai sair agora Vamos até o Home Depot E vamos comprar outras madeiras Pra gente fazer uma escada melhor Essa madeira que a gente tinha das laterais Era muito fina A ferramenta do Walter não foi muito compatível Então agora nós vamos escolher tudo direitinho Pra escada poder sair Bora lá comigo no Home Depot, gente Deixa eu explicar, né? Porque eu falo Home Depot Tem gente nova no meu canal Que tá chegando todo dia Muito obrigada pra vocês, novos inscritos aí Home Depot é uma loja de material de construção Que tem tudo aqui nos Estados Unidos Tem planta, tem coisa pra construção Tem coisa pra reforma Enfim, vocês vão ver Eu já mostrei um pouquinho aqui no meu canal Mas eu vou mostrar mais um pouco hoje pra vocês E o homem não para, gente Antes da gente sair Ele quis limpar toda a sujeira que ele deixou aí Chegamos aqui no Home Depot Olha o que eu acho Achou um carrinho Que o Benzinho ama Bora lá pra ver o que a gente vai achar Olha quantas churrasqueiras, gente Aqui na entrada A gente parou o café Mas lá pra trás Olha quantas churrasqueiras A gente tem que mandar essa aqui Vamos entrar Tem bastante coisa pra planta Pode ver o caminho Não sei se vocês vão conseguir me ouvir Móveis pra fora Pra piscina Pra jardim E bora lá Os contêineres 13 dólares 14 dólares Isso Aqui a parte toda de jardim Olha só Os móveis Amorfadas Eu tô indo rápido Pra gente poder Pra não rolar, né? Pra gente chegar No lugar certo E poder escolher as nossas madeiras Olha aqui, ó As ferramentas Olha aqui, gente Essas ferramentas no Brasil São caríssimas Sempre foram, né? Aqui, ó Chegamos na área de madeiras Abos Abos Tá vendo? Alguns trecinhos Aqui você compra a madeira E coloca em carrinho Assim, ó E eles cortam A medida que você precisa Aqui, ó É com essa Peraí, Bem Bem Peraí, filho É com essa grossura, né? Aqui a gente Tá tentando escolher Que o Pacione Viu que tem algumas Que estão empenadas, né, amor? E aí Depois fica ruim Oi Você tá no seu carrinho aí? Sim Fala oi pra galera Oi, galera Deixamos aquelas lá E vamos dar mais uma olhada Aquelas lá São bem ruinsinhas Assim Estão bem empenadinhas Então Elas ficam aqui Elas ficam aqui guardadas Então Acaba Fica por muito tempo Acaba empenando É, a gente tá vendo Se tem uma aqui Com acabamento Um pouquinho melhor Porque aquela Aquela espessura Daquela Que é Olha eu Com o pedaço da madeira Não A espessura daquela Que é boa Olha o coisa aí A espessura daquela Que é boa Pra fazer a escada As outras são muito grossas Assim Mas vamos ver Psss Ele tá grudado aí Cadê que eu pego Aqui, gente Ó Essa daqui Que o Walter pegou Ela é 4,75 Ó Tá bom E a gente tá vendo Se com essa Nosso degrauzinho aí Vai ficar boa Acho que sim, né amor O que você achou dela Eu acho que tá bom É Eu também achei melhor Que a outra, né Então vamos pegar Duas boas dessas Agora conseguimos Colocar aqui A gente vai pegar A outra E vamos colocar Aqui no carrinho também Aê, bebê Dá tchau Você tá levando as madeiras Pra mamãe? Uau Permãe? É Música 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 Vou mostrar para vocês, pessoal, a bota de regula, como é que chama isso? Isso é sarroa. Derrubou café na mão, vocês falaram antes de sair. Você lembrou? É uma pecinha que faz o furo desse tamanho aqui, dessa madeirinha. Ela faz o furo redor. A gente está tentando lembrar se tem lixa na lixadeira, mas acho que tem, porque nós vamos ver que eu vou ter que lixar. A outra já estava lixadinha, essa daqui eu vou ter que lixar de novo, mas no problem, né? Isso é o de menos. A máquina faz isso para nós. Bora lá para casa. Oi, meu amor. Bora lá para casa para a gente começar a fazer tudo de zero. Bora lá. Estamos agora. para fazer a escada de novo. A gente tem que ter essa coisa de criança. A Tânia introduziu uma bancada em cima de uma das lixeiras. A gente precisa comprar uma bancada para ele usar, porque ele adora fazer coisas, projetos dele também. Então, falta uma bancada. É que aqui não tem espaço ainda para a gente colocar. Então, por enquanto, vamos no improviso. Olha só, ele testou lá, já colocou um para ver se ficou. Acho que não vai precisar nem parafusar, né amor? O que você acha? Talvez é bom para ficar mais firme, né? Para ficar mais firme, né? Mas também vai colocar só o mantinho? Não sei. Depois a gente vê como é que ficou. Vou pegar a lixadeira. Só tem lixo. Acho que não. Acho que aqui dentro... Nossa, a bancada aqui na lixeira está um looks-luxo. Né amor? Está ótimo, perfeito. Poderia, às vezes, eu ver melhor. Já tem o lixinho, as coisas que já estão aí, já vai para o lixo. Ai, ainda bem que achou. A gente hoje todo de comprar a lixa lá no Home Depot, mas eu lembrava que tinha, mas não tinha certeza. Vou ajudar um pouquinho a lixar e agora é eu que vou fazer. E aí A gente hoje todo de comprar a lixa lá no Home Depot, mas eu lembrava que tinha, 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 mas eu lembrava que tinha. Então, agora que eu encontrei o que eu estava procurando, E aí, mano? Ficou legal, hein? Tá ficando bonito, ó. Tá lixadinho. Com o seu artesanal, tu tá bom. Se você for ganhar dinheiro fazendo isso aqui... Você vê as escadas da Hobby Lobby, que eles vendem por 50 dólares, e você achar que a sua tá linda. Eu gostei. Ó os furinhos, gente, tá vendo? Ó as marcações, daí fica mais fácil. Vamos para a outra tábua. A próxima e última. Ó as marcações, 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 ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos para a próxima etapa, que é montar a escada. A gente resolveu colocar um paninho aqui para ver se faz menos barulho. Vem cá, Fluminha. Vamos montar a filma. Porque hoje é domingo, né, galera? Vou dar um... Tava só um pouquinho. E agora vamos começar o trabalho de pintar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui, esse móvel que eu tenho, que eu também reformei ele mas eu vou reformar de novo, porque eu quero dar uma cara mais moderna pra ele, eu quero tirar ele tem esses buraquinhos eu vou fechar, colocar uns puxadores bem bacanas, eu também vou fazer esse makeover e vocês vão acompanhar comigo, então galera, é isso aqui é meu quarto, aqui fica o banheiro fica ali aqui fica meu closet, outro dia eu mostro com bastante detalhe pra vocês se vocês quiserem ver, aqui tá vendo? Se vocês quiserem ver tudo, vocês deixem aqui nos comentários se vocês tem curiosidade de ver como é que é a nossa casa, como é que é por dentro mas eu achei que ficou muito bacana a escada com as minhas mantinhas, não tem um espaço enorme pra eu poder colocar mas eu achei que ficou bem bacaninha eu adoro esse móvel, esse móvel é um móvel mexicano, cheio de craft, de material pra dia igual, se vocês quiserem, qualquer eu mostro ele por dentro pra vocês, minha bagunça aí, e é isso aí gente, meu quarto é esse aqui aqui ficou bem bacana que combinou eu preciso dar uma bela de uma arrumada de fones aqui pra vocês mas eu vou fazer isso com poucos e vou mostrar tudo junto no canal eu espero muito que vocês tenham curtindo, se vocês tenham gostado aí eu decidi um minho DIY eu adorei fazer essa escada já faz muito tempo que eu queria tá com a planta aí mas deu certo agora e que bom, né? agora eu vou poder pôr minhas colchinhas de inverno aí quando eu trocar eu mostro pra vocês e quem lembra dessas duas luminárias que eu fiz o DIY delas, né? pra quem não sabe, gente DIY é do it yourself ou em português faça você mesmo são coisas que dá pra gente fazer a gente mesmo é muito fácil de barbante de juta não é juta é sisal eu sempre confundo juta com sisal essa luminária é de sisal ela é muito fácil muito tranquila de fazer também vou deixar o vídeo aqui no final pra quem se interessar e quiser dar uma olhada é uma ideia aí pra vocês mais uma ideia pra vocês eu espero que vocês tenham curtido o vídeo eu achei que ficou bem bacana a nossa escadinha aqui na realidade é a minha escada, né? porque homem não iria pra essas coisas mas o Val teve uma participação super mega importante porque praticamente ele fez a escada toda ele só pintei a joelha, lanchal algumas coisas enfim mas o mérito todo da escada dele então é isso aí, galera gente e o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham curtido hoje foi um vídeo despretensioso no sentido eu tava sem maquiagem a gente ficou o domingo inteiro aqui em casa eu tava muito, muito afim de ter feito essa escada há muito tempo e aí eu falei por que não fazer hoje, né? que a gente tá aqui de bobeira sem fazer nada então eu espero que vocês tenham curtido aí passar esse pouquinho desse tempo com a gente fazendo aí o do it yourself, né? o faça você mesmo porque é muito fácil qualquer um pode fazer e você vê como que fica legal, né? na loja 50 dólares a gente gastou 10 dólares pra fazer enfim muito legal não que a gente não possa comprar claro que pode mas eu adoro fazer DIYs eu adoro fazer as coisas aqui na minha casa tudo que a gente consegue fazer eu prefiro fazer do que comprar é uma coisa minha, né? eu sei que tem gente que acha mais fácil comprar e tudo bem cada um faz como acha que é mais legal mas eu amo fazer por isso que eu tenho um quadro do meu canal com os DIYs eu espero muito que vocês tenham curtido se vocês curtiram o vídeo compartilhem com quem vocês acham que vai curtir comentem deixe seu like pro canal crescer continuar engajando ainda mais os comentários também são muito importantes porque o YouTube vai ver que vocês estão gostando do vídeo e vai indicar pra muito mais gente já tá acontecendo isso cada vez que tem chegado mais gente no meu canal eu tô muito feliz aos novos inscritos aí sejam bem-vindos e continuem aqui sempre com a gente porque a gente vai ter muita novidade muita coisa boa tem os DIYs de quinta-feira e nas segundas geralmente são vlogs viagens tudo que a gente faz aí durante a semana ou no próprio domingo eu mostro aqui na segunda-feira pra vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau